Fala, mozinho. Gente, mozinho tá revoltado hoje. Conversa com eles aí, mozinho, igual você falou pra mim. Gente, hoje é sexta-feira, é dia que nós ia vender, mas infelizmente não vai dar porque choveu à madrugada e eu tô com medo de apanhar, colher tudo e depois não dá pra vender, aí perde tudo. Então eu postei no Facebook, se alguém quiser eu vou entregar. Fala, mozinho, igual o que você falou pra mim. Não, acaba de mastigar. Gente, ele acordou revoltado, só porque eu falei o M, a letra M, vocês sabem o que mais que eu falei? Ele ficou bravo, falou, você tá xingando, não sei o quê. Nós não gostamos de xingar, mas depois ele também xingou e eu não falo palavrão a ele. Agora vem aqui, mozinho, fala pra eles o que você vai fazer hoje. Hoje eu vou dormir, gente. Mentira, fala o que você falou pra mim, ele tá bravo, gente. Não tem o que fazer. Sabe por que eu tô filmando ele assim? Porque vocês ficam falando, ai, o mozinho é um amor, ai, o mozinho é um amor, ai, mozinho. Não fica bravo com o mozinho, não fica bravo com o mozinho. Ó, mozinho, ó, a outra versão dele aí. Gente, o cicote comendo o lombo da gente, aí a gente tem que modificar um pouco, né? Senão despega. Que cicote que tá comendo? Eu tô pensando. Ó, gente, bananinha com açúcar e farinha de milho. Da moda velha, do tempo que eu tinha meus 15 anos, 12 anos, mamãe fazia pra nós. Olha que delícia. Ó, gente, eu ia soltar um vídeo hoje, eu cuidando da Lara ontem. Mas só por causa disso daí do mozinho, olha aqui, é 8 horas, eu vou subir esse vídeo e vou mostrar pra vocês agora. E vocês, pelo amor de Deus, conversa com ele no comentário, mais uma vez. Porque aquela vez eu li tudo pra ele, ó. Gente, em nome de Jesus, olha. Olha, gente, olha. Eu não vou até lá não, porque a bolinha acabou de fazer um cocô. Olha, olha. Vocês estão vendo? Aqui, gente, muitos vai lembrar. Aqui era tudo podre quando nós mudamos aqui. Acho que demorou um ano, mais ou menos, eu pedindo. Ele fez. E aqui também, ó. É, tocamos o tanque, meu irmão deu. E aí, gente, esses pintinhos aqui, eu nunca vi pintinho piar tanto. Não, nunca vi. Jesus Cristo. Não dá. Piar tanto e comer tanto, né, mozinho? Misericórdia. E isso é porque falaram ontem que eu não cuido bem dos meus bichinhos. O vídeo da Lara é sobre isso, tá, gente? Não, não é só isso. Eu mostrando eu cuidar, mostrando bolinha, tudo. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês, que vocês vão ficar passados. Tá vendo toda essa bagunça aqui, gente? É bagunça? É bagunça. Ó, gente, lembra que eu falei pra vocês que a Lara deixa a casinha dela e vem dormir aqui? Aqui, ó. Olha ali onde ela gosta de dormir. Eu não sei se terra é quente ou o quê. Ela dorme aí, gente. Olha a ração dela. Tá vendo? Ela dorme aí, não tem o que eu fazer. Tá vendo todas essas bagunças aqui? Ele falou que vai levar tudo pra casinha lá embaixo. Só que é o seguinte, gente. Quando mexe com o porco, eu pego essa panela. Eu pego as coisas que tá aqui dentro. As coisas que tá aqui dentro, que tem retratário. Aqui tem outras panelas que eu uso, cê entendeu? Cês entendendo? Por que o que eu não uso, gente? Eu já levei lá pra baixo, ó. Essa aqui eu sempre uso esse retratário. Sabe? Até o dia que eu fiz arroz de forno aí, que a Natália fez, eu mostrei. Vai vendo. Bom. Tudo bem. Teria que organizar? Teria. Mas eu não queria que ele tirasse essas coisas daqui. Só, tipo assim. Por exemplo, tá tudo sujo de pó. Mas, gente, o que vai fazer? Claro que vai ter pó. A hora que for usar, lava. Aqui. Aqui é uma caixa com algumas coisas de louça minha, sabe? Que tá embalado em duas coisas pra não entrar sujeira dentro. Cê entendeu? Aí, gente, essa caixa aqui é dele por coisa. Agora, isso daqui eu concordo, ó. Levar tudo pra lá, né? Sim. Leva pra lá, já leva essa prateleira também. O que que eu pedi pra ele, gente? Vou virar pra cá agora. Se ele for arrumar mesmo, eu vou mostrar pra vocês depois como que vai ficar. Vou te dar uma foto. Vou te dar uma foto do mozinho revortado. Brigando comigo. O que que você vai fazer? Você vai arrumar lá atrás ou vai fazer meu piso? Meu piso. Não vai fazer meu piso de novo? Não, eu vou fazer lá, ué. Tirar esses barulhentos daqui. Amanhã você faz meu piso? Fala, mozinho. Não me perturba, não. Minha purrinha, não. Fala. Então não me perturba. É, você fala assim pra mim. Olha aqui na câmera. Olha, gente, a revorta dele. É verdadeiro, não é, gente? Fala sério. Gente, tá 8 horas da manhã e eu já tenho que estar escutando tudo esse monte de coisa, hein? Eu tô querendo ver o remédio aqui, que eu tô com os pintinhos ali que tá soltando o sangue nas fezes e eu quero saber o remédio que pode dar pra cortar. Liga lá, pô. A maioria, eles já falam. Inclusive, ontem amanheceu um morto, gente. É. Agora eu fui tratar deles ali e eu vi lá no chão, lá, no assoalho lá, que tem bastante fezes. Você querendo ver o remédio, eu não deixo, né, mozinho? É, então. É impressionante. Bom, gente, eu vou conversar com vocês lá dentro, que ele tá me expulsando daqui, né? Mozinho, mas vai lá no Amaury, ele entende tudo. Gente, vocês estão vendo que eu tô na cama, né? Bom dia, minhas estrelas. É que eu tava aqui escutando ele rachar lá fora, não aguentei. Falei, eu vou lá gravar ele. A bolinha, eu entrei, ele entra, né? Então, é assim, gente. Eu vou explicar pra vocês. É, é, essa gaiolinha ali, ele quer pôr ali atrás, entendeu? Que agora os pintinhos, já, eu já, é, antes de ontem, foi o primeiro dia que eles dormiram lá. Mas ainda coberto. Até antes de ontem, eu tava ainda com eles na caixa, com cobertorzinho e tudo, sabe? Tá, daí eu falei, mozinha, acho que já pode pôr lá. Gente, e dá muito trabalho, porque todo dia tem aquele escobertor, porque ele faz muito cocô, tá? Tudo bem. É escolha minha, né, gente? Mas também não perde nenhum, viu? Vou pôr lá atrás, mas tô até com medo. Bom. Aí, ontem, eu ganhei uma gaiola, sabe? Com vários espaços de pôr pintinho. Uma beleza, gente. Quantas coisas tem, mozinho? Gente, ó, eu acho que tem umas cinco repartição. E vários coxinhos de pôr ração. Uma beleza mesmo. E eu não sei se eu vou mostrar o vídeo, mas é isso que eu tava... A hora que eu gravei aquele vídeo da Dona Rúbia, era isso que eu tava indo fazer. Eu tava indo buscar. Então, gente, ele quer tirar tudo aquilo dali e pôr esse trem aí e pôr minha mesa de flor lá, porque ele também tá implicando com a mesa. Bom, só que eu falei, cada vez que eu precisar de um refratário de uma panela, vai ter que ir lá embaixo. É longe. E eu não vou. Ele vai ter que ir pra mim. E é verdade, ele acordou revoltado, mas é porque nós queríamos vender e não vai dar pra vender, né? Daí, ele jogou nas minhas mãos, gente. Você que sabe. Você quer ir, nós vai. Aí, eu pensei assim... Pra começar, que eu não acordei boa, gente. Não emocionalmente. Eu acordei com dor nas costas, dor nos braços, sabe? Nunca queimando, eu já tomei até um ansiolítico, pra vocês terem ideia. É... Eu tô bem, tô ótima. Mas tô com esse sintoma que eu tô falando. Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse sintoma, gente. É pós o bichinho da goiaba, viu? Acabei de ficar sabendo agora e tenho certeza. Então, gente... É... Aí, vamos ver como que vai ficar lá e eu mostro pra vocês. Maia tá revoltado, ele tá dado. É que o mozinho, ele não consegue ficar bravo muito tempo. Ele fica. Só que daí eu não dou importância e eu fico falando, aí ele dá risada, entendeu? Diferente de mim. Quando eu fico brava, eu fico quieta aqui. E ele me deixa quieta. Ele não vem mexer, não. Ele não fala nada. E aí eu fico com raiva porque ele não fala nada. Porque eu queria que ele falasse, entendeu, gente? Mas ele não fala. Enfim, tá vendo como é que é? Cada um tem um jeito. Quem tá certo, quem tá errado. No fim, vai dar tudo certo. Logo, vai tá nó e doido dando risada. Mas eu vou ficar um pouco mais na cama porque eu tô com muita dor no corpo, gente. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês. Ou talvez até uma live mais tarde explicando sobre o vídeo que eu vi. Agora tá tudo esclarecido. Porque meus braços doem. Porque a canseira de ir ali na horta. Porque a dor no joelho, nos dois joelhos de novo. Porque muita coisa. Vocês vão ficar passados. É isso, gente. Paz e gratidão a todos. Até o próximo vídeo. Vou subir já, gente. A vida como ela é, assim mesmo. Não tem jeito, não.